Bem-vindos ao Melveda, esse mês vai ter vídeo aqui todo dia. Eu vou mostrar pra vocês 30 lugares mais legais que vocês conhecerem aqui na minha cidade, a cidade do Porto. E é claro que eu vou dar muitas dicas, trocar mais fotos de cada lugar e ainda vou ensinar como vocês chegam em cada um deles. Espero que vocês gostem, vem comigo! Hoje o episódio é uma pausa nessas coisas históricas, lindas, maravilhosas, porque quem viaja também faz compra, também se diverte, também vai no shopping. Então eu fiz uma pausinha nesses vídeos mais estruturados, mais de viagem, pra mostrar pra vocês um shopping que a gente gosta muito aqui, que é o North Shopping. Vocês já já vão descobrir o porquê eu indiquei vocês virem aqui. Antes que vocês se perguntem, eu não vou mostrar o shopping da IKEA, porque não é relevante pra quem vem passear, né gente? É relevante só pra quem vem morar aqui, porque a IKEA só vende coisa muito grande, né? Coisa de casa e tal. E lá, acho que a loja mais legal que tem lá é a IKEA, não tem outras lojas significativas. Mas, pra quem quiser ir lá, o nome dele é Mar Shopping, e vocês vão da Trindade até o metrô Casa da Música, e de lá sai um ônibus de graça da própria IKEA, que vai levar vocês e traz de volta. Então é super legal pra quem quiser conhecer. Música 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 Tem uma máquina de uma porta que vocês viram ali, que é um negócio que eu acho muito, muito, muito bizarro, tendo que ir no shopping. Segundo pesquisa na placa, é uma máquina de vapor que era utilizada pra fazer, fornecer energia pra uma fábrica inteira de tecido. Século XIX. Muito doido isso, né? A gente não sabe se ela funciona mesmo. É, que não... Mas o que tá escrito ali é que ela produz energia mesmo pra todas as máquinas da fábrica. Muito doido, né? E ela fica, não... É, parece que ela tá ligada pra energia mesmo, mas a gente não sabe. Enfim. Então, aqui é outro ponto do shopping que eu adoro. Aqui eu falo que é o meu triângulo das marmudas, porque aqui temos a famosa primarquia. Aqui a minha amada e idolatrada loja da Disney. E bem aqui atrás, que não vai dar pra ver, tem uma Kiko Milano, que como vocês que acompanham o canal já perceberam, eu compro um pouquinho de coisa lá. Então, assim, eu adoro ver nesse shopping, porque ele tem as principais lojas pra você comprar coisas muito legais. Seja você só um turista, ou se você mora aqui, né? Fica a dica. Venham fazer compra nesse shopping que é óbvio. Pra comprar roupa barata, a primarquia é muito boa. É tipo o Torra Torra no Brasil. Exato. É bem o Torra Torranesa. Qualidade não é muito boa, como eu já falei aqui outras vezes. Mas o preço é muito, 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 muito barato. Gente, uma pequena pausa para... Olha que fofo que eu achei aqui, mas não tem meu número. Ai, que lindo. E ele tá só 6 euros, mas não tem meu número. Por quê, universo? Por quê? Gente, olha isso. Eu não tenho maturidade pra essa loja. Olha que coisa mais fofa. Olha aí. Olha o que foi isso. Olha o tamanho desse arco. Não, e tem umas fantasias aqui, tão bonitinhas. Quer ver? Olha esse chap... Olha esse boné do Chewbacca. Que coisa mais fofa. Tem roupa de uma... Olha que bonitinha. Olha, nós vamos olhar a promoção, né? Claro, olha, pros meninos. Tem a roupinha. E tem cada vestido linda de princesa aqui também. Olha. Ai, que legal, né? Nossa, vai calma. O capacete do Homem de Ferro. Olha aqui. Ai, gente, eu amo essa parte do Star Wars. Não, mas o que eu mais gosto é esse aqui, ó. Vamos ver. Olha. Olha, gente, ele tem cheirinho de velhinha, de tutti-frutti velhinho, igual no filme. Pensa como eu sou apaixonada por isso aqui. Se vocês quiserem me dar um dia todos os bichinhos do Toy Story, eu super aceito. Olha que lindo. O bala no alvo. E os sete anões. Ai, gente, eu quero todos. E a dama. E o coca-bunda. Hein? E o timão. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não aguento. Eu não tenho o mínimo de maturidade pra vir nessa loja. Toda vez que eu venho aqui, eu fico tipo... Ai, eu quero levar tudo. Eu quero levar tudo. Eu vou comprar tudo. Ai, meu Deus do céu. Preciso ganhar dinheiro desse YouTube, gente. Preciso ter tudo daqui. Preciso ter tudo daqui. Não há outra possibilidade. Ai. Olha aqui. O Buzz. O Rex. O Zer. Ai, olha aqui. O Mãe de Adias. Gente, eu quero tudo. Como lidar. Como lidar. Pera. Vou parar esse vídeo por aqui. Porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro só falando o quanto eu quero tudo que tem nessa loja. Gente, olha que engraçado. A Moana. A que não chama Moana. Ela chama Vaiana. Sabe por quê? A história do Piquê é bizarra. Parece que tem uma matriz pornô. Uma coisa assim. Na Itália que chama Moana. E aí eles ficaram com medo das crianças. Porque saem Moana no Google e sair a putaria. E aí eles mudaram o nome da princesa. Então aqui na Europa é a princesa. A primeira princesa que trocou o nome lá. Não sei se é a primeira. Mas aqui na Europa ela chama Vaiana. Gente, fala sério. Vocês estão loucos. Não se nada desapaixonados por essa loja assim como eu. Essa daqui é a princesa. Eu tô de loja da Disney hoje, ó. Estes espelhos estão à espera de alguém. Que picapap. Chepulha. Fast food de choque. Surpreendi com esse walk-to-walk. O Fê pegou um lanche desse roulette Eu adoro esse lugar É muito gostoso Só a batata deles que não é tão boa, mas sério O lanche vale a batata A batata é boa, é que a gente gosta mais da batata frica É tipo batata do Mac, a gente gosta Esse lanche aqui é um lanche que vai com pote de cebola Queijo da Serra da Estrela Vai manteiga de alho aqui no pão E um bife de alcatra E eles chamam isso de prego O bife de alcatra os chamam de prego E serve no prato O prego é quando é um lanche assim Com bife e pão Ah é? Não sabia E enfim, esse aqui chama preguinho da Serra E aí ele vem com a batata E a bebida por R$7,50, não é? Eu tô Tomei sem fome, tô com vontade de japonês Peguei um temaki Aqui desse nori Esse nori não é o lugar melhor pra comer comida japonesa Mas é muito pequeno aqui Então vai ter que ir mesmo E esse walk to walk que eu brisei pra vocês Gente, esse lugar é muito gostoso Ele é como se fosse um subway de comida oriental Acho que é talendesa É então, a gente não sabe se é talendesa, chinesa Mas é muito bom Tipo, você tem as combinações Ou você pode montar Você escolhe sua massa, um molho, o que você quer É muito bom A gente sempre come lá E um prato dá pra duas pessoas assim É bem servido Se você montar, você vai gastar em média 10 euros Eu não sei se vocês têm interesse em saber Esses quatro, sei lá, que eu peguei aqui Gostaram R$4,50 E o do Fê eu já falei R$7,50 mesmo Então agora a gente vai comer Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Se vocês gostaram, deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Me segue nas redes sociais E até amanhã Tchau Tchau